Oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar A natureza não tem pressa, segue seu compasso A natureza não tem pressa, segue seu compasso A natureza não tem pressa, segue seu compasso A natureza não tem pressa, segue seu compasso